Respeitável Público Olá pessoal, tudo bem gente? Gente, eu estou falando agora com o primeiro, com o segundo e terceiro ano, certo? Do ensino fundamental 1. São vocês que estão aí? Ok, então eu vou continuar falando. Pessoal, seguinte, a gente está começando agora o nosso segundo bimestre, galera. O nosso primeiro bimestre passou voando, infelizmente a gente não está junto, mas a gente vai continuar dessa forma aqui. Vou continuar desafiando vocês agora com o circo. Ah, esqueci de falar. Gente, na nossa votação, aliás, obrigado a todo mundo que votou, foi super legal a participação de vocês. Ficou muito acirrada a votação, tanto do primeiro ano quanto do segundo e terceiro. Então, galera, eu resolvi para não deixar ninguém triste, garantir as três modalidades, tá gente? A gente vai fazer esse fimestre, então. Circo, crosskits e dança. Tudo bem? Eu espero que vocês já tenham curtido lá o vídeo da dança, tá? Eu andei recebendo alguns videozinhos de vocês dançando em casa. Está sendo muito legal ver vocês aí me acompanhando no vídeo. Mas, gente, o vídeo de hoje, o nosso desafio, é lógico que a gente não vai começar já fazer com três bolinhas assim. Mas a gente vai começar... Ah, isso aqui, eu vou começar apresentando as nossas amigas de treino agora, tá? Essa bolinha aqui, gente, é uma bolinha de... Como é que chama aquilo mesmo? Piscina de bolinha, né? É uma bolinha de plástico, de piscina de bolinha, tá gente? Mas você, na sua casa, pode usar tudo quanto é tipo de bolinha. Eu tenho alguns aqui em casa, eu vou mostrar para vocês para dar ideia, tá? Sabe aquela bolinha de tênis ou a bolinha do dog, do cachorrinho? Tem uma bolinha de cachorrinho, tem duas bolas de cachorro aqui em casa. Eu tenho dois cachorros, a Capitú e o Bento, e elas usam essas bolinhas aqui. Eles estão malucos, não conta para eles, tá gente? Essa aqui é do Bento e essa aqui é da Capitú. Mas as duas também dá para a gente fazer exercício de circo, tá galera? Então, ah, Sérgio, não tem nenhuma dessas bolinhas. Sabe do que eu fiz isso aqui? De fita adesiva, feita com papel. Sérgio, você desperdiçou papel. Não, gente, era papel que já ia para o lixo. Sabe papel que já não usa mais? Tipo, conta que venceu de casa, ou coisa muito antiga da escola, dois anos atrás, de repente, que você tem guardado. Esses papéis que poderiam ir para o lixo, você pode dar uma outra utilização para eles, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, o nosso primeiro desafio é eu conseguir coordenar as minhas mãos e os meus olhos. É um movimento que a gente chama de coordenação óculo-manual. Óculo vem de olho e manual vem de mão, é lógico, né? Mas, ó, hoje a gente não vai usar três bolinhas, tá? Eu vou dar alguns desafios para vocês com uma bolinha apenas, para a gente começar a coordenar o nosso olho e as nossas mãos, tá bom? Quem já fez o exercício de pinça lá comigo nas aulas? Lembra que a gente fez o exercício de pinça para fazer o tênis de mesa? E aí a gente tentou fazer a coordenação olho e mão. Lembra disso? Não é? Então, o exercício, pessoal, agora eu vou parar de olhar para vocês, senão eu vou derrubar a bolinha, tá? Gente, é o seguinte, a gente vai aquecer, eu quero saber quem consegue fazer cem trocas de bolinha de um braço para o outro sem deixar cair, tipo assim, ó, um, dois, três, quatro, até cem. O que eu posso variar? As alturas, posso jogar um pouquinho mais alto, ó, uh, uh, não é? Ou posso jogar mais rápido, beleza? Posso tentar também, pessoal, utilizar as costas da minha mão, gente, ó, se eu jogar para o alto e conseguir equilibrar ela na costa da minha mão assim, ó, já é um ótimo exercício também para eu começar a coordenar os meus olhos e as minhas mãos no mesmo movimento, não tem problema, é só não deixar ela cair, tá? Vamos tentar sempre não deixar ela cair. A gente vai começar jogando uma mão para a outra, tá? Sem deixar cair. Eu desafiei vocês no cem, mas aí vocês que vão tentando, não é mesmo? Aos poucos, subir um pouquinho mais aí essa coordenação motora, tá? Gente, é o seguinte, então eu vou trazer de uma mão para a outra, tá? Sérgio, já consegui. Eu quero que você tente agora fazer cem, só com uma mão assim, ó. E depois com a outra. Beleza? Variando a altura, como eu disse, né? Pode ser aqui pertinho, como pode ser lá em cima, beleza? Tudo bem, gente? Ó, eu vou passar já o nível 2 para vocês, eu acho que vocês vão curtir. Será que a gente consegue, pelo menos, com mais uma bolinha, fazer assim, ó. Ó, jogar uma, segurar e jogar outra. Ó, jogar uma, seguro, joga outra, seguro. Vamos lá. Joga uma, segura, joga outra, segura. Joga uma, segura, joga outra, segura. Vamos lá, mais uma vez. Joga uma, segura, joga outra, segura. Beleza? Agora, o último desafio de hoje. Vamos ver se a gente consegue. Depois que jogou a primeira e segurou, trocar a mão que está segurando embaixo. Ó, fica vendo. Joga uma, joga outra, trocou a mão. Entendeu? Ó, joga uma, joga outra e trocou de mão a bolinha que está embaixo. Percebeu que eu troquei embaixo a mão aqui, ó, ó, joguei, joguei, ó, uma, outra, troquei a mão. Puf! Percebeu? É esse tempo de trocar a mão que vai fazer com que a gente, na próxima aula, tem que desafiar a fazer com as três. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o primeiro desafio do circo. E eu já vou postar o segundo logo na sequência, além das outras duas modalidades, dança e crosskits, para a gente fazer os nossos desafios, circomotores, subir, descer. Vamos fazer exercícios muito legais no crosskits também. Mas esse é o primeiro exercício de circo, de malabarismo, porque a gente vai conseguir tentar fazer, por que não, com três bolinhas. Até mais, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti